Galera, quem nunca ficou traumatizado, traumatizada vendo as notícias, aquelas notícias super extravagantes de que fulano matou não sei quem, aconteceu essa desgraça, e você fica assustado, você literalmente perde, você perde a esperança no ser humano, na vida como um todo. Vamos falar nesse vídeo e eu espero o comentário de vocês aí, ok? Embaixo, sobre a experiência de vocês, caso vocês assistam os jornais, vocês consomem notícias, ou se você parou de consumir notícias, como isso afetou a sua vida. Começando, por que eu parei de ver notícias? Por que eu parei de ver reportagens com coisas, com desgraças que acontecem na vida das pessoas? Eu cheguei à conclusão, e isso depois que eu comecei a aprender inglês, eu já falei pra vocês aqui que eu comecei a aprender inglês já faz, sei lá, 2007 eu acho, eu comecei a aprender inglês, e eu comecei a aprender inglês com AJ Hoag. E o cara, tipo, pra mim é um modelo essa pessoa, sabe? Tipo, um modelo de professor. Eu aprecio muito, valorizo muito o trabalho do cara, e já recomendei um milhão de vezes. AJ Hoag, de inglês. E por que? Porque você aprende muito mais que inglês, através de português, como eu sempre falo, através de inglês, tô tão acostumado a falar, aprender português, mais que português, através de português. Mas esse caso é com inglês, né? Você aprende mais que inglês, através de inglês, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Então, ele falava muito sobre isso, sobre evitar notícias negativas, evitar notícias que vão fazer com que você perca a esperança, perca a segurança que você tem pra fazer as coisas. Tipo, você fica muito desconfiado quando você vê muitas notícias. E é tão impactante porque, literalmente, se você pegar um canal que sempre tá mostrando as coisas ruins que acontecem no mundo, faz um filtro. O trabalho dessas pessoas é fazer um filtro de tudo que é de ruim que aconteceu nesse dia, semana passada, semana passada, desenterra qualquer coisa ruim que aconteceu e coloca aqui em meia hora de jornal. Qual é o problema? O planeta Terra é relativamente grande, né? São bilhões e bilhões de pessoas, bilhões de vidas, muitíssimos locais, muitas possibilidades de acontecer, tudo nesses locais. Então, claro, quando você vê meia hora, uma hora de jornal todos os dias, e com tudo que acontece de ruim filtrado, parece que o mundo tá se acabando, literalmente. E você vai começar a escutar muitos comentários pessimistas das pessoas que sempre estão vendo as notícias sangrentas, traição, tudo que é de ruim. E não somente as notícias, mas também o tipo de conteúdo que você consome, mesmo sendo novela, seriado, livros, o que seja. Se você consome coisas que vai alimentar essa falta de esperança na humanidade, que vai alimentar que as pessoas são ruins, porque tá focado somente nisso, como se a coisa boa não existisse também. Acontecem muitas coisas boas na vida. Se existisse um jornal que somente mostrasse as coisas boas que acontecem, talvez as pessoas tivessem mais expectativas positivas sobre a vida, né? Mas como a gente passa tanto tempo, pá, 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 notícia negativa, 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 eu não consumo, já parei de consumir há muitos anos. Não sinto falta, nem um pingo. E quando acontece, algumas vezes, de eu estar num lugar público e estar lá ligado na notícia, ainda que esteja em mudo, a TV, mas você vê lá as manchetes passando, e você lê e você... Nossa Senhora, não tem, não tem. Assim como você... Dificilmente você vai ver uma notícia, vai ver um jornal e você vai terminar aí. Nossa, eu me sinto tão bem agora, sabe? Eu me sinto com tanta energia positiva para fazer as coisas na minha vida. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer uma diferença nesse mundo. Geralmente não. Geralmente você termina, você fica... Impactado. E o que é que acontece? Mesmo que você seja uma pessoa que não consome o jornal, essas notícias negativas, extremistas, né? Eles falam como amarillistas, né? Que é tipo, pá, muito assim, para chamar a atenção, né? As manchetes é tipo, um fulano matou, não sei o que. Você, nossa, você entra lá e tipo, nada. Eu não esqueço de uma vez que eu vi uma manchete, falava assim, repórter é agredida ao vivo. E eu imaginei a mulher falando lá e o cara tá na cara dela, né? Aí depois na notícia falava, foi agredida verbalmente. Aí eu, usar qualquer técnica pra captar a tua atenção, pra você consumir aquele conteúdo. É... É muito assim, sabe? E tipo, quando as pessoas consomem essas coisas, geralmente essas pessoas falam pra todo mundo. Sabe? Eu vejo que é mais... Não sei, tipo, eu vou arriscar dizer. Que é mais fácil você compartilhar as notícias negativas, num grupo de amigos num bar, conversando, do que você compartilhar as coisas boas que tá acontecendo. Estranho, né? Porque é tipo um dilema. A gente quer que as coisas boas aconteçam na vida da gente, mas a gente tá sempre consumindo conteúdo negativo. Tá consumindo coisas que não traz benefício pra você. E se as pessoas falam de coisas boas, você... Tá bom, ok, superado. Ok, muito bonito, ok. Mas quando a pessoa fala de algo negativo, impacta. E é aquilo que os jornais estão procurando, impactar as pessoas. Deixar as pessoas com medo, entendeu? De você ver as coisas e você... Nossa, eu tenho que ficar ligado no que tá acontecendo, porque eu não posso deixar de ver isso. Eu escutei... Eu acho que foi até de AJ que ele falou isso. E com certeza outras pessoas já devem ter falado. Que se uma notícia for realmente importante, que vai ter um impacto na sua vida diretamente, você vai ficar sabendo disso. Essa notícia vai chegar em você. Um atentado terrorista a uma potência mundial. Mesmo que você não assista notícias, alguém, em algum lugar, você vai ver alguma coisa relacionada com isso. Mas a maioria das notícias que você vê é somente desgraça alheia. A desgraça alheia e você vê tudo isso, aquilo entra em você e aquilo impacta a sua vida diretamente. A partir do momento que você consome aquele conteúdo, aquela negatividade daquele conteúdo. Gostaria de saber de vocês aí, como é que vocês fazem para se blindar das notícias, das reportagens, dos jornais que sempre estão procurando mostrar o que está de ruim no mundo. Você não vê um jornal focado em mostrar o que está bom no mundo. Tem muitas coisas boas acontecendo no mundo. Basta procurar. A diferença é que as notícias ruins, você não procura, sabe? Você não precisa procurar, está todo mundo colocando na sua cara. Fuliano matou não sei quem, olha, estão roubando não sei quem, olha, isso aqui e tal, tal, tal. Mas as notícias boas ficam lá embaixo, escondidas, sabe? Tipo, fica lá, assim como sem importância. Lembro que no Brasil, desde o tempo de moleque, os programas educativos, culturais, que realmente vão fazer com que você cresça de forma intelectual, eram transmitidos na madrugada, sabe? Tipo, uma da manhã, duas da manhã. O povo está dormindo nessa hora. Mas o que era transmitido às seis da tarde, às sete da tarde, da noite, às oito da noite? A novela, né? A novela não pode faltar na cultura humana, né? Outra coisa, os jornais, ou seja, são transmitidos no horário que a maior quantidade de pessoas estão conectadas ali, vendo a TV. Porque se supõe que é muito importante para a sua vida aquilo, né? Você vai lá e consome aquilo. E o que realmente é importante fica escondido lá embaixo, né? Tipo, não consome esse conteúdo que faz você pensar, que faz você pensar de forma diferente, refletir, e não somente se assustar com o conteúdo que você está consumindo. Claro também que uma pessoa, tranquilamente, pode ver uma notícia super desgracenta, hein? Desgraça total. E você pode ver aquela notícia, se indignar e fazer uma diferença contra aquilo, entendeu? E você procurar solucionar aquilo. Pode sim, mas a maioria, a maioria das vezes, você somente vê aquilo e aquilo vira estatística, vira tema de conversa de bar. Eu lembro que em casa, quando eu era criança, adolescente assim, 13, 14 anos, na minha casa tinha TV em todos os lugares da casa. Tinha uma televisão na sala, tinha uma televisão na cozinha e tinha uma televisão no quarto, né? Não em todos os quartos, mas no quarto dos meus pais. Então, os meus pais, adultos, consumiam TV, reportagem, né? Jornal de manhã, para tomar café da manhã. No almoço, estava vendo outro jornal. E à noite, outro jornal. Como é que você quer crescer de forma positiva, se você sempre está consumindo as coisas negativas? Você sempre está consumindo coisas para te assustar? Coisas para fazer com que você perca a esperança no ser humano? Que vocês questionem, será que o ser humano é bom? Será que o ser humano é ruim? Nossa, tanta desgraça. Não confie nas pessoas, seja desconfiado. Todo mundo quer te roubar, sabe? Só acontece coisa ruim. E claro, foram passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, eles foram parando mais de consumir notícias. Mas é uma coisa que é meio que óbvio, né? Tipo, você tem que consumir as notícias, você tem que saber o que está acontecendo. Mas será que tem que saber o que está acontecendo? E o que está acontecendo, literalmente? Tipo, as notícias ruins, qualquer notícia, como é que é? É curioso até, porque as pessoas que sempre estão vendo notícias, às vezes elas falam sobre o que viram, né? Tipo, notícia negativa, com entusiasmo, né? Tipo, eu estou sendo a pessoa que estou falando para você que aconteceu essa coisa horrível. Eu conheço uma pessoa que sempre que vem falar comigo assim, contar alguma coisa que aconteceu, geralmente é coisa negativa, né? Tipo, a notícia. E aí, tu viu o que aconteceu, não sei o quê, em tal país? Fizeram tal coisa, um atentado, não sei o quê. Não, eu não vi isso, né? Tipo, eu não vi isso. E você vê aquele entusiasmo para compartilhar as coisas ruins que aconteceram. E aí é muito ruim quando você compartilha essas coisas para virar tema de conversa com seus amigos, porque aquilo fica remoendo ali na sua mente e não é produtivo. Finalizando aqui, gostaria de saber aí nos comentários o que você acha sobre as notícias, se você consome notícias, se você não consome notícias e o que isso trouxe de benefício, de malefício na sua vida, ok? Estarei aí esperando seus comentários. Manda um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu? Fui!